Música Fala aí jovens, eu sou o Luclipe, começa mais um vídeo no seu, no meu, no nosso canal Modo Senin falando de Borutinho do Amor, episódio 7 e meia Eu tô muito atrasado cara, eu falei pra vocês que eu ia ser o primeiro a trazer análise, na verdade tô sendo o último Sabe por que? Por caralho ser eleições baratas, eu tive que trabalhar na eleição Pra ganhar o money rapá, eu não me afiliei a nenhum partido político, eu apenas trabalhei para o sistema eleitoral, beleza? Como fiscal Não me afiliei a nada, sabe por que? O único partido político que eu me afilio é o partido de Konoha Mano, se Konoha existisse, eu me candidataria a ser um chunin de Konoha Mano, é o seguinte, vamos falar do episódio, o Borutinho foi lutar com a cobra, ele não conseguiu amansar a cobra Ele não conseguiu fazer carinho na cobra, teve que chamar a cobra do Sasuke que do nada apareceu É, não, não é a cobra do Sasuke nesse sentido que tu tá pensando, é a cobra Aoda Que é a cobra que já apareceu em Naruto Shippuden, principalmente na guerra, cara, na grande guerra ninja ela teve grande participação O Sasuke usou bastante a cobra Aoda O Borutinho domou, a Sarada, todo mundo achou que ia conseguir dar conta da cobra Garaga, que é aquela cobra boladona Que ela deve ter usado alguma droga É aquela ali, usou tóxico, usou algum crack porque ela tá boladona e quer acabar com todo mundo Em contraparte, tem lá em Konoha, tá lá a Sakura cuidando daqueles ninjas que foram atingidos pelo Mitsuki, né E a Sakura ainda tá querendo investigar e parece que o ninja tá conseguindo recobrar a consciência Naruto quer investigar mais e quer saber mais detalhes do que aconteceu naquele dia que o Mitsuki fugiu E aparece o ninja inicialmente, era figurante Quando eu vi que esse figurante tava aparecendo demais, esse tal de Yurito, eu pensei Tem caroço nesse Angu, tem caroço Mano, esse Yurito, ele é do mal E depois quando mostrou ele de novo entrando lá na sala da Sakura Ele dando um migué naquela outra enfermeira, naquela ninja enfermeira Ele pegando alguma coisa e depois quando ele saiu ele fez carinha de mal Eu falei, eu tava certo, eu disse que tinha caroço nesse Angu Quando um personagem começa a demonstrar ele demais Principalmente um personagem que era figurante Significa que aquele personagem figurante vai fazer alguma coisa do mal E é isso, esse Yurito tá envolvido com alguma coisa Eu ainda não sei, eu vou trazer um vídeo com alguma teoria Vou pensar, vou analisar e vou pesquisar sobre esse tal de Yurito Sobre o que ele deve estar envolvido Será que ele tá envolvido com aqueles ninjas que se querem levar o Mitsuki? Eu não sei Espere que eu vou trazer vídeo no canal Depois voltou lá pro Borutinho Lutando com a cobra gigante, aquela garaga Lutando junto com a Xochô Xochô decidiu ficar grandona Eles bolaram uma estratégia muito boa Mas dessa vez O time Borutinho do Amor Não conseguiu vencer com amor e carinho a cobra Dessa vez O time Nutella não venceu O Raiz venceu Quando eu falo Raiz é a cobra Essa cobra é antiga, ela é a raiz Ela não é Nutella E mano E mano, esse episódio de Borutinho terminou Igual um episódio de Naruto Terminou de uma maneira que você não imaginava que ia terminar A Xochô virou pedra E eu pensei, a Xochô pode morrer sim E finalmente o episódio de Borutinho trouxe esse risco de morte Trouxe essa ameaça O episódio de Borutinho dificilmente terminava assim Sempre terminava mais ou menos bem Agora os próprios personagens estão com ameaça de morte Sempre teve assim Não, já teve episódio de Borutinho que o personagem se perdia Eles perdiam aquela luta Mas nunca teve uma ameaça de morte A ameaça da Xochô morrer E a ameaça dos outros personagens morrer Então eu achei maravilhoso Mano, a Xochô tá petrificada E eles querem derrotar a Sagaraga A única coisa que precisa fazer É retirar a escama reversa dela Mas mano Essa cobra é ninja Ela é mais ninja que os próprios ninjas Quando vão pegar a escama dela Ela consegue fazer uma Makuma ou Paranauê Que ninguém consegue pegar É isso Exatamente isso Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Eu tô te convidando a entrar no grupo do WhatsApp É só abrir a descrição, beleza? E me segue, sabe onde? No Instagram Eu tenho fotos de animes, de filmes, de séries super heróis Aqui não é só anime não É tudo, rapaz Então se inscreve no canal Me segue no Instagram E entra no grupo do WhatsApp, beleza? Então esse foi mais um vídeo Eu peço pra você Ver o vídeo anterior Só clicar nessa imagem pra ver E se inscrever no canal Sabe por quê? Porque não custa nada Nem o real Até o próximo vídeo E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho